Obrigada, Vinícius. Do Sul, estou indo para o Norte. Darlene está chegando com informação de serviço importante, a BR-280. Vai ter pontos com restrições de trânsito em São Francisco do Sul e também em Araquari. A Darlene tem as informações para a gente. Fala, Darlene Martins. Muito boa noite para você. É isso, Marcia. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Essas retenções já começam amanhã. De acordo com o DENIT, essas restrições são necessárias para a realização de correções no pavimento. Então, o trânsito na região vai funcionar no esquema Pare e Siga. E vai ficar da seguinte forma. Na terça e quarta-feira, os pontos de retenção vão funcionar nesse sistema Pare e Siga durante o dia entre os quilômetros 36 e 42 em Araquari. Na quinta e na sexta-feira, também no Pare e Siga, durante o dia entre o quilômetro 8 e o 12 em São Francisco do Sul. Portanto, os motoristas que costumam trafegar por esses locais, eles precisam ficar atentos às sinalizações que estarão acontecendo no local. E também a operação pode sofrer alteração caso chove... Perdão. Caso possa chover forte nessas regiões. Viu, Marcia? Essas são as informações de hoje aqui da região. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Darlene, pelas informações. E olha só, gente, o município...